A questão é nova também, gravando. A questão é nova, glória a Deus, Maria passou na frente, pisou na cabeça da serpente. Estou ótimo. PHM 2020. PHM 2020 vai ser o nosso lema. Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Fiquem tranquilos. Tudo bem, são umas dorzinhas, isso aí é normal, não quebrou nada. Amém.